Mas a Lei de Incentivo à Cultura é um outro projeto que estou propondo para, uma vez os caxenses me colocando lá na Câmara Municipal, vou apresentar um projeto de lei criando a Lei de Incentivo à Cultura de Caxias, intitulada Antônio Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias é a figura mais proeminente da nossa cultura, é uma pessoa conhecida mundialmente. E ele dará, a lei terá o nome dele. E o que diz, qual é o objetivo dessa lei? A Lei de Incentivo à Cultura, nós vamos trabalhar, a ideia é que o município de Caxias trabalhe em parceria com as empresas da cidade. Então as empresas serão de grande importância para o financiamento de projetos culturais. Vou colocar aqui um pouco mais para cima, para parecer. Está aqui. Muito bem gente, olha. O que é? A Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a minha proposta é a seguinte, de que, só para citar, Teresina tem a Lei Atito Filho, é uma Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Aqui em Caxias, eu estou querendo dar o nome desta Lei de Antônio Gonçalves Dias. E essa lei, ela tem o seguinte objetivo. Digamos que um projeto cultural, digamos que o teatro, um grupo teatral, ou a Dança do Lili, ou o Reisado, ou a Capoeira, digamos que alguns desses projetos queiram captar recursos para desenvolver atividades, para que sejam financiados durante três meses, quatro meses. Pois bem, uma empresa, esse grupo conseguiu, uma empresa patrocinadora, e eles apresentam o projeto para a Prefeitura de Caxias. Uma comissão avalia a viabilidade, se o projeto é viável, e essa comissão aprovando esse projeto. O município de Caxias, em vez de cobrar o imposto para aquela empresa, referente ao valor do projeto, então, essa empresa financia o projeto, e a Prefeitura abate o imposto durante o período em que essa empresa estiver patrocinando o projeto. Então, é uma forma, é um fomento, é uma forma de incentivar a cultura caxiense. Então, é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura Antônio Gonçalves Dias. É a iniciativa privada, apoiando os projetos culturais da cidade de Caxias, o teatro, enfim, tudo que está relacionado à cultura no município, e a Prefeitura abate no seu imposto, em vez de cobrar o imposto da empresa, enquanto tiver vigência aquele projeto, a Prefeitura estará abatendo o mesmo valor no imposto daquela empresa. E, assim, a gente vai estar incentivando a cultura caxiense, porque a gente sabe que o valor investido na cultura, ele é um valor que terá grande relevância social. A criança não estará na rua, ela estará ocupada dentro de algum projeto desses que estarão sendo financiados pela Prefeitura de Caxias. E a minha força!